E galera, antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês se inscreverem no canal, porque a gente está quase chegando a 3 milhões de inscritos E deixar o like, que essa partida foi top, galera, amor, pode falar, vai, eu vou deixar você falar Eu não vou falar nada, eu vou deixar as pessoas sentirem, entendeu? Ah, tá bom, a galera vai ter que sentir aí, galera, a partida foi muito bacana, deixa o tapão no gostei se você curtir realmente É nóis, família, bora pro vídeo Falou Galera, vamos começar aqui o nosso querido Bad Wars E eu não quero falar com quem eu estou, não, a gente está brigado, galera Eu não vou falar nada Não, 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 por favor, não olha na minha cara, não Não, não quero maculha Você pegou meu ouro, olha, você pegou meu ouro Não, não, só falta você fazer o que eu estou pensando Eu não quero papo com você, Calhoun Não, não, se você fizesse que eu estou pensando Ah, tá bom, ah, tá bom Se você fizesse aquilo que eu estava pensando que você ia fazer, eu ia ficar muito bravo Tudo bem, tudo bem É, eu insisti de fazer aquilo Não, não, tudo bem, tudo bem, você sabe que eu ia brigar, você sabe Pronto, aí, fechamos Agora eu vou Fechar o resto aqui Deixou Aqui, ó, fiz uma Um churros Churros, churros Você já está fazendo Nossa, já foi uma menos aí, o amarelo já tomou no vral Já dá para ir no verde aqui Já dá para ir no verde? Já estou fazendo a ponte, vem comigo, vem comigo Vamos, vai, 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 vai Estou indo, estou indo, estou indo Estou indo, estou indo, calma, calma Eu estou indo Eu sou uma pessoa só do bicho Ai, caraca Estou indo Cadê tu? Vai, 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 vai Dá para pular, já dá para pular Vai, vai, já pula e já mata um Ó Pula, bate nele que eu vou quebrar a cama Vai, vai, segurar e segura Quebrei, quebrei Bate nele, se que eu não tenho nada Já era Não ganhamos Aí Ok, ok Demais, eu sou demais Já temos uma, já temos uma ilha Olha, toma cuidado Eu sou demais Vamos voltar agora para a nossa, né Porque a nossa também está desprotegida, né Enquanto a gente está nesse ataque Você não botou o bloco lá? Não, botei, mas está desprotegida Se alguém for lá rapidão Consegue destruir Pronto Aí, beleza Galera, já conseguimos destruir uma rapidamente aqui, né Eu estou indo pegar a esmeralda E agora eu vou tentar ir na vermelha aí Do nosso lado Que aparentemente parece que eles não estão bem assim Tem algumas pontes Algumas ilhas aqui, né Deixa eu ver Se destruíram duas Uma a gente não tem A outra Vou fazer uma espada Vou botar a espada aqui no primeiro E eu vou guardar Não, vou esperar E a gente primeiramente faz com a esmeralda, Cauê Esmeralda, a primeira coisa, velho É fazer a nossa botinha e calça Que é sempre o melhor, cara Eu acho que sempre é a melhor coisa Porque você sempre Com a armadura Você vai ficar sempre mais forte Você vai ficar renascendo com a semelhança Eu só faço botinha, sabia? Eu não sabia que dava pra fazer calça Não, não Quando você já compra Ele já faz botinha e calça Automaticamente Ah, tá Tipo, você não escolhe Ele já compra pra você Então a melhor coisa é pegar E fazer de diamante Porque aí a gente Eu fiz 10 Peguei 10 11 Pegou 10 esmeraldas 12 Não, você não pegou 10 esmeraldas Peguei 12 Peguei 10 Ah, duvido Nossa, se você pegar 12 esmeraldas A gente já vai estar muito forte, cara Peguei 12, Cauê Eu peguei 12, Cauê Então volta rápido Para de ser gananciosa Vai, vai, vai Volta, volta, volta Para de ser ganância Para de ser gananciosa É, porque eu falo isso daí Porque toda vez eu morro, vai Toda vez que eu sou ganancioso Eu morro, vai Toda vez Eu quero pegar Quero pegar dois Sabe aqueles dois esmeraldas a mais, galera Sabe aquele que Sabe aquelas duas Você quer, mano Você quer uma Duas a mais, né Aí você vai lá e morre Eu sempre morro, vai Cauê, pronto, ó Tem seis sobrando no baú aqui Você faz o que você bem entender com ela Tá, eu vou fazer minhas calças A real é que, mano Eu tô indo pro time vermelho E agora é que eu vi que ele já foi destruído, cara Depois que eu fiz a ponte Faz aí Faz aí as suas coisinhas A gente estraga e destruiu o vermelho É bom, a gente faz Não, então A gente tem que destruir A gente tá no time azul, né Agora falta destruir O Aqua Que é o azul marinho E destruir o Grey Deixa eu ver aqui Nossa, que delícia Ela botou seis esmeraldas Nossa Tem um cara vindo pra aí, ó Tem um cara indo aí Que é um Grey Ó ele aí Cadê? Ele tá indo Só sei que ele tá indo Ó, ele tá indo Ele tá indo pra ilha verde Ó que burro Que burro Essa não é minha ilha Jumelo Ó, esse teu transportou pra trás de mim Como assim, Cauê? Que isso? Meu Deus Como a minha vida não faz sentido mais? Matei Nossa Dupou Dupou Só 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 Pronto Aí Eu vou pegar mais esmeraldas Pronto Eu melhorei mais o nosso negócio Eu vou fazer agora mais Não, não Quatro esmeraldas Eu vou fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou fazer um palitinho É sempre bom ter um palitinho Você botou o trigger? Botou, né? Ok, não O trigger não botei não É bom colocar Eu vou botar Foi Vê se foi aí É porque eu nunca sei se Eu nunca sei se Se você for numa ilha De inimigo E colocar o trigger Se funciona a nossa ilha Eu sempre me pergunto isso Deixa eu ver se foi Acho que foi sim Acho que ele compra Pra própria ilha Pronto, galera A gente já conseguiu destruir Bastante O Aqua foi destruído E vai ficar só o time Gray, cara Pra contra a gente, velho Hum Time Gray é pesado Olha só Eles estão mais ou menos É porque eu tô impedindo eles De pegar esmeralda, entendeu? Deixa eu ver Deixa eu ver se É Não, não Aqui, pronto É Se eu for lá Ele já dá certinho Tá, eu vou fazer o seguinte Mum Eu vou fazer Eu vou fazer Aqui É Isso, beleza Vou deixar aqui Pra gente ter uma proteção a mais E eu vou comprar Mais um pouquinho Disso daqui Eu vou fazer Uma espada de diamante Beleza Olha a mão aí Espada de diamante, cara Olha onde a mão já tá, velho É porque aí com essa espada Aí eu pego mais Não, assim Esmeralda É muito É Em vinha eu já mato, assim Pronto Vou lá de volta Matar os caras É o que a gente precisa Encantar a espada Eu acho que a gente precisa disso Pronto Deixa eu Pronto Beleza Já consegui Já consegui mais ou menos Melhorar a nossa base, né Agora ela tá Bem mais Sólida Então é difícil de alguém Destruir, né A real que se alguém for com madeira aqui Destrói Mas aí ele vai ter que tá com madeira, né E aí vai ser mais difícil A gente deveria destruir o Grey, sabia? Eu tô temendo o poder deles Eu tô com 5 esmeraldas Agora eu tô com 7 E eu posso te dar pra você fazer uma espada Vem cá Não, mas a real que... É A real que dá pra fazer uma espada Ou pensar em outras coisas É não, a espada a real que é bom também Deixa eu só tampar aqui Porque aqui em cima é onde os caras podem mais vir Pronto Aí O Grey quebrou a ponte deles pro meio Por quê? Eu não sei Não entendi Bom, beleza Já tá bem Acho que já tá bem guardado aqui, né Eu vou fazer só mais um Aron Golem Mas esse vai ficar na minha mão É sempre... Bom, galera Você já sabe, né O Cauê sempre gosta de ter um Aron Golem na mão Porque sempre é bem forte um Aron Golem E maçã dourada O Pink tava vindo aqui Ele desistiu de vir Tá, beleza Galera, tá O nosso único time que a gente tem que brigar agora É o time Grey, cara Já foram todos destruídos, né, mano Matei ele Matei ele aqui E agora é o time Grey que a gente vai pra cima Ele tá tentando vir pro meio Mas eu não tô deixando Porque ele quer pegar a esmeralda Só que ele não vai conseguir Entendeu? Aham Eu tô com oito esmeralda Se você quiser vir aqui pegar pra fazer as coisas Eu já tô... Já tô indo aí Você quer que eu vá? Você quer que eu vá? Não, a real que eu tô indo aí Peraí, peraí Já tô indo aí Prontinho Aê Boa Peguei mais duas Toma, toma, toma Vai fazer uma espada por você E calma, calma Pega aqui, pega aqui também Encanta a nossa espada Ah, boa, boa É, vou fazer encantamento da espada Verdade Agora a gente precisa... Como agora a gente não precisa tanto mais de item, galera Como a gente já tá num ponto Que o item não é tão importante mais pra gente A gente só vai fazer o seguinte A gente só vai pegar os diamantes E fazer, sei lá Melhorar a espada, peitoral Essas coisas Que aí é mais vantajoso pra gente agora Agora que a gente vai pro combate Agora que a gente vai para o combate, garoto Eu acho que vai ser até fácil, Cauê Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Não, não Na verdade é pra cá O que que eu tô olhando aqui? Ó, galera Dá pra gente comprar peitoral Dá pra gente comprar de espada também Dá pra gente comprar... O de espada já foi De peitoral Ah, olha Dá pra fazer o... O cara do Grey me viu Ficou com medo de sair correndo Olha, beleza Tá, dá pra fazer... Ó, eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma espada de dino Opa Que isso? Ô, louco O cara... Ah, não, véi Foi Olha esse cara aqui Olha esse cara aqui Olha como é que ele vai Olha como é que ele vai Não vai aguentar Não vai aguentar Ó, os dois tá aqui Os dois tá aqui Como que eles tão aí? Se o cara tava no meio, era pouco Aí foi, matei Matei os dois Por onde que eles vieram? Eis a questão Eles vieram pra ilha deles ali, ó Mas aí, ó A real que eu vou fazer o seguinte Eu tenho uma ideia Bom Vai Eu vou fazer... Já fiz uma espada? Você já fez uma espada pra você? Não, mas a pessoa tá pegando fogo Por quê, hein? Tá, beleza Beleza Pá, pá Eu vou... Ah, beleza Ó, o cara tá indo pra nossa ilha Bom, bom, bom Ah, não Ah, relaxa Tô na ilha Tô na ilha Nossa, velho Ó, vamos matar eles agora Eu tenho... Eu tenho uma pérola Bora Vamos lá Vamos quebrar a cama deles Tá na hora Nossa Meu Deus Oi Oi, o que aconteceu? Dei de nubão, cara Meu Deus Que nubo Eu fui Não, você quer que eu fale o que eu fiz? Tô com medo de pérola Eu errei Aí depois eu taquei o Guarum Golem, véi Sim, mano Ai, tá bom Não, é importante que os caras não é tão bons de pvp Dá pra... Dá pra gente testar Vou fazer uma espadinha aqui Já dá pra ir pra cima Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bola de fogo pra ir pra cima Vai, já dá pra ir A real que... Peraí, peraí Não, não Vamos ser precipitados, né, galera Calma A sabedoria é o ato de esperar, né Então a gente sabe o ato de esperar Então deixa eu só fazer ali pra tampar E a gente vai, né Porque... O cara tá indo pro meio Ah, beleza Aquele não pode Vou quebrar a cama Eu não acredito Eu quebrei A mão quebrou a cama Eu quebrei Deixa eu ir matar eles agora Galera Bom, basicamente a gente ganhou, né Não, calma Ainda não, né A gente ganhou outro Beleza, galera Beleza Bom, foi uma partida muito legal de Bad Wars Eu fiquei, deixa eu ver aqui Nossa, a MUN Nossa A MUN ficou em primeiro Matou quantas pessoas? Deixa eu ver Não dá pra ver Quanto você matou Vários Não, a MUN matou vários Matou mesmo Ó, eu matei cinco Na verdade a gente matou a mesma coisa, ó Eu matei cinco Cinco e o cara E o primeiro matou seis Beleza, galera Então foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça Do gostei Compartilha E é nóis, galera Até o vídeo de amanhã Falou Tchau